Olá, seja muito bem-vindo ao canal Colecionador MB. Aqui quem vos fala sou eu, o Colecionador MB, trazendo as principais informações do universo de figurinhas aqui do YouTube. Então, gente, agora nós vamos falar sobre a Copa América Lançamento Upgrade. É, exatamente, é o primeiro álbum Copa América que a Panini lança um formato desses, um box upgrade, e a gente vai falar aqui no canal, que alguns já estão recebendo, e a gente vai mostrar o quão bonito é esse kit do upgrade Copa América 2024, logo após a vinheta. Pois muito bem, amigo inscrito, depois da vinheta vem paixão por figurinhas, por coleções. É aqui conosco no Colecionador MB. Gente, eu vou trazer, então, já está no Mercado Livre, você podia comprar na pré-venda, agora nós estamos, então, em venda direta no próprio Mercado Livre, não, né, perdão. No próprio site da Panini, que é amarelinho também, o símbolo, então, no site da Panini você já consegue adquirir em três parcelas de R$39,00. Então, sai R$119,90 o valor do upgrade da Comebol Copa América Libertadores. Você está vendo na tela aqui, estou mostrando para vocês na loja da Panini como que aparece, né, tem uma foto só aqui, então, do upgrade Copa América 2024, aonde que informa na própria loja diz o seguinte, olha, Para quem quer ir mais longe na emoção que faz vibrar o continente, a Panini traz o lançamento perfeito. O upgrade set do livro ilustrado oficial da Comebol Copa América 2024 foi feito para deixar a sua coleção ainda mais incrível e traz conteúdo de primeira linha. Então, são 48 cromos especiais com os grandes destaques do torneio, além de 50 cards em designs exclusivos para curtir o campeonato e torcer em grande estilo. Pois, muito bem, a gente deu aqui, agora traz aqui para nós, olha só, falando com você. Então, olha só que interessante, então, isso aqui, muita gente pergunta, Ah, mas isso aqui vai para o livro, vai para o álbum de figurinha? É, 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 tem como colar no álbum? Meu pequeno gafanhoto colecionador, não, tem, quer dizer, tem, tem, você pode colar onde você quiser, o álbum é seu, né, eu, as minhas extra stickers de 2014, eu colei na Contra K, por um monte de lugar, eu deixei, meu álbum tem todas as figurinhas coladas, né, e você faz o que quiser, né, o álbum é seu, mas a gente não indica, eu também não faria hoje, né, colar na Contra K, mas vamos fazer o que que indica aqui, é uma coleção extra, né, você pode guardar essas figurinhas, serão, aí então, ao total, são 48 figurinhas especiais que você pode guardar em separado da sua coleção, você pode colar no espaço vazio que tem no álbum, sei lá, não tem gente querendo colar o Messi aqui especial, na própria figurinha do Messi, onde seria o Messi, colocar o Messi, então, você decide, você é o dono da coleção, faz o que quiser, porque nunca foi outro, você é o colecionador, né, então a coleção é sua, você vai guardar eternamente, agora, se você vai guardar para revender, então você deixa separado o álbum para você revender, tá, mas se é a sua coleção, você vai guardar para sempre, então fica com você, do jeito que você quiser, mas então, vou mostrar o que interessa agora, que é o vídeo, olha só, então, na tela aqui, já mostrando para vocês, o vídeo é muito lindo esse kit, olha só que kit é muito bonito, né, a embalagem em plástico, olha só as figurinhas, então, são 50 cards, 48 figurinhas, e os cards são maravilhosos, o Lionel Messi, o grande Messi, agora campeão do mundo, o primeiro álbum que a gente pode dizer, né, que o Messi entra como campeão do mundo, né, o primeiro álbum, em 2022 ele ganhou a Copa, então não era campeão do mundo no álbum ainda, então agora, em 2024, é o primeiro álbum que o Messi entra como campeão mundial, aí um dos maiores jogadores de todos os tempos, não vou entrar na polêmica Pelé ou Messi, eu gosto mais do Pelé, consideravelmente, mas tem muitos aqui que acham o Messi melhor que o Pelé, mas não é essa a questão do vídeo, a questão é que o Messi foi campeão mundial, merecidamente, merecia um título mundial, e esse é o álbum que vai ser especial até por isso, né, o primeiro álbum do Messi como campeão mundial, e as figurinhas e o card ficou muito bonito, né, eu acho assim, olha, maravilhoso esse trabalho da Panini, novamente, eu sou muito fã da Panini, comparado com a Tops aqui, que tá fazendo a Eurocopa, eu prefiro Panini, e esse estilo de fazer box diferentes também é legal, traz mais custo pro colecionador, mas quem tem dinheiro, quem pode pagar, aí vai ter o box prato, o box ouro, né, a capa do álbum dourada, e assim faz, e quer comprar o kitzinho aqui, né, que é meio salgado, é 120 reais, ou seja, são 98 ao total, né, entre stickers e cards, você vai pagar praticamente um real e pouco, entre figurinhas e card por cada um, cara, mas card, né, realmente é um pouco mais caro, então, tá no preço, acho que é algo que é especial, né, então vai ser um kit da primeira Copa América que tem isso, lembrando que eu vou fazer um vídeo aqui no canal com todos os meus álbuns da Copa América, lembrando que o primeiro álbum oficial da Copa América é o de 2007, tá, nós tivemos em 2001, Seleções da América, mas não era oficial, né, da Copa América, o primeiro oficial foi 2007, depois 2007, 2011, 2015, 2016, 2019, 2021, acabou sendo 2021, e agora 2024, é o sétimo álbum oficial que nós temos da Copa América, e esse é o primeiro, a primeira Copa América que nós teremos, então, uma capa especial da Copa América, com kit prata, ouro e o azul, e também, aí sim, o primeiro da história de álbuns que nós temos um upgrade com cards e figurinhas juntos aqui, que a Panini lança, então, muito interessante, a gente traz aqui a notícia pra você, né, se inscreve no canal Colecionador MB, vem fazer parte aqui da nossa família aqui de colecionadores, né, então, como eu digo, a gente faz coleções, né, a gente faz coleções de álbuns, mas, principalmente, a gente coleciona amizades e amigos nesse universo de figurinhas aqui, né, como o meu amigo Léo Figurinheiro aqui, que é um amigo que eu tenho muita estima, e também, aqui, a gente tem conhecimento, por exemplo, do Vício Figurinha, também, que hoje é o maior canal de figurinha em número de inscritos, né, que sempre tá aí comentando, conversando com o pessoal, então, é uma pessoa super do bem, também, fica meu abraço aqui pro Vício Mania Figurinhas, que é um dos grandes canais, juntamente com o Léo. Esses são meus dois canais que eu sigo, assim, que, desde quando eu comecei a colecionar, que eu posso dizer que, olha, os dois, realmente, eu sigo sempre, né, então, por isso que eu sempre faço esse abraço, assim, adendo esse comentário aqui, mandando um abraço especial pra esses dois colecionadores, que fica abraçado o restante, tem vários canais que eu tô vendo, tem muito canal legal surgindo também, né, nesses últimos anos aqui, de pessoas, assim como o Vício e como o Léo, que são apaixonados por figurinha. Então, vem fazer parte aqui da nossa família, a gente vai tentar trazer, então, durante esse ano aqui, que eu tô voltando com tudo, então, as minhas coleções de Copa do Mundo, Copa América, pra você ver aqui, então, as minhas coleções e também trazer aqui outros produtos, outros box que eu tenho, né, a gente vai, realmente, conversar e fazer aqui um canto especial do colecionador, aqui no Colecionador MB, tá certo? Então, grande abraço, se inscreve no canal e venho fazer parte aqui da família E Colecionador MB. E aí 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 E aí